Tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer pra você estar, do jeito que você tá hoje em dia, fazendo o que você faz. Fodido, né? Fodido não tá nada, ué. Pode não tá como você acha que deveria estar, ou que você merece. Eu tô sempre em busca do meu sitcom. Esperando o contato. Hoje em dia você acha maneiro o sitcom ainda? Cara, eu acho do caralho. Eu acho que falta, né? Na verdade, um sitcom... Não tem nem americano vai ter... Então falta um sitcom mais natural, né? Uma coisinha mais natural. Tu vai estrear algum? Tem só aquele... Foi mal, eu não quero xoxar. Não, tem só aquele... É, então, é tipo... Como é que é? É. E aí? Aí você continua assim, né? Que é o... Tá passando? Você não acredita! Porra, vai tomar. Eu odeio isso. Eu não gosto também, cara. Eu não entro. Eu gostava... É tipo assim, ó. Eu acho uma linguagem... Desculpa de cortar. É uma linguagem. Que bom que tem uma galera que gosta. Então a gente tem que ter humildade e respeitar que o bagulho funciona pra algumas pessoas. Eu fiz essa zoeira porque pra mim não funciona. Mas nada, mano. Foda-se. O que eu quero dizer não é que esse tipo não deveria existir. É que deveria existir um outro tipo também. Mais natural. Mais, meu... Mais... Sabe? Mais... Uma pegadinha mais the office. Uma pegadinha mais... Acertassem os elementos, um daquele curby, um entusiasmo. Exatamente. Rolaria aqui alguma coisa assim. É, mano. Se eles acertassem o elenco e a batida. É, uma pegadinha mais, entendeu? Mais na pausa, mais sutil. É. Porra, mano. Dá pra fazer uns bagulho louco. É. Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí. Eu!